Então, para lá, resolvemos uma questãozinha do NN Digital. De acordo com as pesquisas recentes, a expectativa de vida do brasileiro subiu de 74,6 anos em 2012 para 74,9 anos em 2015. Dentre os possíveis fatores que esse aumento estão, a melhoria do sistema de saúde, o aumento da renda familiar e a prática de exercícios físicos. Para tornar essa notícia de aumento de expectativa de vida do brasileiro mais expressível, converteu-se esse aumento para quantidades em dias, de dias. Considere que essa conversão, o número, considera que para essa conversão, o número de dias em cada mês foi fixado em 30. Com base nas informações, que cálculo correspondeu a essa conversão? Tranquilinho para a gente, né? O que a gente sabe aqui? 0,3 anos, que é a diferença. A gente pode olhar para as alternativas aqui, beleza? Então, 0,3 vezes a quantidade de anos, que no caso, vezes a quantidade de anos, não é, vezes um ano, porque a gente está colocando em idade de ano aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 0,3 vezes 12 meses, porque em um ano tem 12 meses, beleza? Só que a gente está querendo achar em dia, então isso aqui é a mesma coisa que 0,13, 0,3, desculpa, vezes 12, vezes 30, porque cada mês tem 30 dias, tá? Um detalhe importante, isso aqui, antes de mais nada, já dá a alternativa letra C. Letra C está falando exatamente isso aqui, então show de bola, tá? Um detalhe muito importante, que muita gente provavelmente pode ter marcado esse cara aqui, repare que ele deu uma informação, a cada mês equivale a 30 dias. Ou seja, se a gente for pegar 12 meses e multiplicar por 30, esse cara aqui dá 360 dias, certo? E aqui está com quanto? 365. Ou seja, não é para considerar 365 dias total em um ano, é para considerar 360 porque ele pediu, beleza? Se não, se ele não tivesse colocado isso aqui, poderia ser a alternativa letra B, tá? Então, show. Letra C, de com certeza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho